E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou trazendo um jogo chamado Alamobile GP Racing, pois é Ele é basicamente um jogo da Fórmula 1 muito incrível de celular, galera, sério, os gráficos é muito legal E véi, é insano o quanto os jogos de celular estão evoluindo, né? E o Alamobile é um exemplo clássico, então se você gosta de Fórmula 1, cara, você tem que jogar esse jogo que é maravilhoso Mas é isso, espero que vocês gostem desse vídeo Então bora lá, Alamobile, aqui nós temos já uma coisa que é paga, né? Tem que desbloquear isso aqui por 6 reais Nós temos aqui os contenters, no caso a gente dá pra turnar Deixa eu só ver aqui as questões gráficas deles, ó, qualidade, vou deixar no máximo, ó, gráficos Vou deixar no máximo, vamos ver se vai rodar, né? Se rodar, oponente 5, Ultra, Target E, vou deixar aqui 60, Gameplay Ah, aqui nós temos a dificuldade, eu não vou mexer muito na dificuldade Som, Gamepad Será que ele vai reconhecer o meu Gamepad se eu botar? Deixa eu ver aqui, não custa nada, não custa nada se ele vai reconhecer Deixa eu ver se ele vai reconhecer mesmo o meu Gamepad Aí, ó, controle conectado Será que ele reconheceu? Vou ter meu Gamepad aqui Tá, então vamos voltar É... deixa eu ver Tem aqui o Singleplay Tem aqui o Half of Fun Contents, Multiplayer e Singleplay Vamos aqui no Singleplay Aqui no Singleplay, galera, nós temos o Time Attack, Racing, Corridas de Eventos, Exibição Champions não dá A única coisa que tá desbloqueada são esses três aqui, ó Qual dos três eu vou? Tem aqui o Time Attack, Corrida da Semana, Exibição Vou aqui em Exibição, pra gente desbloquear, tem que assistir Propaganda Caramba, sério? Singleplay, Time Attack, pra desbloquear, tem que assistir a Propaganda Então... é... Vamos botar aqui a Exibição A gente não... ah, não, não, não precisa assistir Propaganda não, galera Tem outros carros aqui, ó A gente pode pegar, então beleza, menos mal Aqui, a primeira coisa que a gente já observa é que os carros da Fórmula 1 não são da Marcas Reais, tá? Provavelmente por conta de direitos autorais, os caras alteraram o nome, ó Jimmy Iaz, isso aqui é a Reis Essa aqui claramente é a Williams Essa aqui é a Aston Martin, né, se eu não me engano Deixa eu ver, isso daqui eu não... Cara, isso aqui, qual é esse daqui? Isso aqui é AlphaTauri, né? Os caras botaram Alto Italia, Itália, né? Essa aqui é a Mercedes, claramente, ó Petrogas, Petrogás, os caras botaram os nomes todos errados Petrobras, né, alguma coisa assim Ah, olha o que é que eles não botaram o nome real Justamente por conta de direitos autorais Bom, aqui tem várias equipes Então a gente vai pegar aqui, aqui nós temos os pilotos Eu não vou perder tanto tempo, tá, galera? Vou clicar aqui em Alberto, sei lá Aqui nós temos as corridas, né, Austrália Tá, vou pegar a Bahrein aqui só pra gente ver Então beleza, agora vai, hein, galera Ih Começou Só tô achando o jogo meio baixo, né? Deixa eu mudar aqui a câmera Nossa, velho Tá meio difícil seguir aqui, viu, gente? A gameplay, ela é meio diferente Vou mudar aqui a câmera pra ver se melhora Tá É meio diferente aqui, hein, galera Mas olha Os gráficos, devo admitir pra vocês, viu, galera Os gráficos tá incrível Lembrando que ela tá no máximo aqui Ih, meu Deus, sai ali Aqui tem a questão das câmeras, né? Que você pode escolher Caramba, gente Muito da hora Olha isso Cara, quem diria, velho Eu nunca vi um jogo mobile tão bonitinho como esse Ele tem uma renderização meio ruim Aê Tá Aqui tem os gráficos, como as câmeras, como eu falei pra vocês, né? Opa Tem essa daqui que eu acho que é a pior Isso aqui é a piorzinha, tá, galera? Não recomendo vocês jogarem Na Fórmula 1 As melhores são O cockpit Que no caso é esse daqui Ou as câmeras assim, ó Um pouco mais acima e tal Que é nesse caso aqui Ai, beleza Ai Ai, lá vamos nós Passei direto agora Tá, aqui a gente só tem pra treinar Ó William, você já testou o Car Park Multiplay? Já, galera? Mas se vocês quiserem, eu posso testar mais aqui Tem jogo Ala Mobile GP Tem jogo Ala Mobile GP No caso de moto, né? Que legal, gente Eu não sabia Ah Tem o Multiplayer Tá, vou testar o Multiplayer também, então Cara, o que mais me impressionou É a joga É os gráficos, tá? Ela tá realmente muito bonita Inclusive, ó Vendo aqui em configurações, ó Tá tudo no máximo, tá, galera? No Ultra, no Auto Então aí vai depender do seu celular, né? Se vai rodar, se não vai A gameplay tá no Easy aqui Porque a gente pode, tipo Botar traçado de linha Ah Sei lá Damage, né? No caso, dano do carro a gente pode ter Freio de assistência Eu vou desabilitar Eu não preciso de freio de assistência Porque eu sou bom por mim mesmo Vamos ver se eu vou me sair bem Tô jogando sem assistência Então você pode ter aquelas coisas básicas, tá, galera? Bom Aqui é só pra gente testar Já já vou jogar o online Aqui tem um mapa Que a gente pode abrir, ó Habilitar Ah Meu Deus Tempo de volta foi deletada Tem um mapa que a gente pode habilitar aqui Ai, meu Deus do céu Vai pra pista, fi E agora? Ai, maravilha Nossa Meia hora pro carro sair daqui, véi Meu Jesus, gente Meia hora pro carro sair Saiu, beleza Vamos testar aqui a câmera cockpit Lembrando que a gente não pode sair do traçado, tá, galera? Se não, se sair do traçado Você não conta como tempo O meu melhor tempo não tá nenhum aqui Justamente porque Eu não fiz nenhuma melhor volta Vou tentar só fazer uma volta aqui E a gente vai pro multiplayer, beleza? Tentar fazer uma volta sem sair da pista Ai, meu Deus Beleza Eu tô freando demais Burrão eu, hein Galera, não se esqueçam da like Ala Mobile Formula Racing Também tem o GP Que é de moto Tá, tô me acostumando ainda com a jogabilidade E também me acostumando com o Earth Já saí aqui da pista Beleza Aqui tem uns pneus A troca de marcha Todas as informações aí em cima, tá? E sair de novo Ai, que legal Caramba, gente Ai, caraca Parece real Fórmula 1, hein, véi Sério Você derrapa o carro com muita facilidade Vamos lá tentar de novo Cara, eu não fiz uma volta sem sair da pista ainda Cara, então se você for jogar esse jogo Tenham paciência aí, viu, gente Pra realmente Pegar o jeito e jogar Ai, volta deletada vai dar Pra dar, né? Bom, beleza A gente já testou Vamos pro menu e vamos jogar o multiplayer É isso Sou doido Vamos testar o multiplayer Tem o modo carreira ali Que se vocês quiserem depois eu posso testar Tem o modo carreira aqui, ó Single play Time attack Tem o exibição Campeonato Eu não sei porque que tá bloqueado, ó Para desbloquear É... Assistir propaganda, né? A gente pode, é... No caso Assistir propaganda Ou comprar o jogo E a gente vai botar o nome no multiplayer Joga com o William Will Joga com o Will Será que vai dar? Vamos ver se vai dar Ah, aqui O... O... País, né? No caso a gente é O Brasil A gente tem esse carro Pegar só esse mesmo Brasil Race Now No caso a gente vai botar qualquer corrida aqui É a primeira que aparecer Cara, a gente vai jogar contra outras pessoas Qual é a chance de acontecer desastre jogando online? É muito alta Provavelmente aconteça Isso se encontrar jogador, né? Não sei se vai ter jogadores Se esse jogo tem pessoas jogando ele, né? Então se você joga Bom, isso... Aqui, ó Open out Beleza O oponente encontrado Carregando... Carregando pista Vamos ver Agora é online, hein, gente? Ou seja É eu E um outro brasileiro chamado Daniel Acho Eu vou perder É de certeza que eu vou perder nesse multiplayer, galera Não tem nem... Nem... Ó, ó Daniel Winstrike PlaySkill Zero Ah, então ele deve ser noob igual eu? Se for, vai ser ótimo Então bora lá Ih Começou X1, hein, galera? Ai, deu umas travadas, velho X1 Eu versus esse Daniel Nossa, o Daniel já foi Esse Daniel já foi, galera Nem... Nem tchum pra mim E eu já saí da pista Ainda não Cara, se eu tô achando um meio estranho O lance de acelerar e frear Aí, tempo de volta deletado Que eu saí da pista ali É Bom Já perdi Não tem nem... Nem comparação O Daniel já... Já... Já meteu uma surra aí em mim O cara não erra O cara é bom Mas é isso Se quer um desafio, velho Então joga aí o multiplayer Ui Já saí da pista aqui também Muito ruim eu sou Eu só tô achando esse jogo Um esbranquiçado muito alto, sabe? Mas os gráficos de fato São bonitos, sabe? A renderização à distância Também tá meio a mais ou menos Cara, eu tô errando muito, gente Desculpa pela péssima gameplay Mas é isso Fica aqui pra vocês verem Como é esse jogo É um jogo com alta competição Então se você quiser jogar Contra outras pessoas, velho Dá uma boa treinada Realmente Dá uma boa treinada aí Porque... Jogar assim E de boa você não vai, velho Não vai mesmo Ai, meu Deus Olha isso O William C joga horrível Ai tu faz melhor depois Muito ruim, gente Nota zero pra mim Nem dois O Daniel Que é o meu oponente Ele já tá a 17, 18 segundos Na minha frente O cara foi embora O cara simplesmente ligou E foi embora O Daniel já vai a 18 E só aumentando a vantagem de tempo Onde é que vem as voltas? Ah, são três voltas Tá ali a direita O cara não tem como É isso, gente Vai ficar essa horrível gameplay aí pra vocês Vou só completar a volta aqui Eu era pra ter deixado habilitado As assistências Pelo menos a assistência Pelo menos a assistência de frenagem, né Mas é um jogo Cara, é Fórmula 1 Fórmula 1 É competição, gente Não tem Essa de errar Sabe? Principalmente no multiplayer Provavelmente esse Daniel jogou muito Antes de jogar no multiplayer, velho Porque caramba O cara já tá 24 segundos de mim O cara tá botando eu pra chorar E olha que nem acabou a corrida O cara tá me humilhando Me massacrando E eu tô aqui errando ainda cada vez mais Bom, tem os outros tipos de câmera Como eu falei pra vocês Mas o que mais compensa mesmo Ou é o cockpit Que é esse Ou é esse daqui Que eu mais gosto, né Que eu mais gosto Mas não mais é isso, gente Esse é o Ala Mobile Esse aqui é o da Fórmula 1 Tem o GP Tá? Que é no caso o de moto É um jogo bem feito Com grande potencial Focado na Fórmula 1 Então se você quiser jogar, velho Ama só a Fórmula 1 Que é só jogar a Fórmula 1 Que é só... E multiplayer, né Como vocês viram Pra ele ter um outro brasileiro ali De novo Vai jogar o multiplayer Nunca jogou esse jogo, cara Treina Treina muito antes Pra jogar no multiplayer Porque provavelmente Os caras que você vai encontrar aqui São pessoas que jogam No mínimo bem Que não saem da pista Como é a minha primeira vez jogando Então tem toda aquela questão De ser acostumado De sair da pista E etc E etc E deixa as assistências habilitadas Vai Não faz como eu Já vai desabilitando a assistência Já vai achando que Que é o Pampampam O Pimposo E vai saber já jogar E sair de boa Já estamos aqui Na última volta Pelo menos é bom Que o traçado da pista Pelo menos As voltas aqui A gente já tá pegando o jeito Ó, já tô errando menos E o Daniel Já acabou a corrida E nem deixou Tá virando a minha Mas é isso Testamos aqui o Ala Mobile Bom galera Mais é isso daí Esse foi mais um vídeo Conferindo mais um jogo Galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De dar um like Sério Que isso é muito importante Por favor Dá um like Para ajudar Se inscreva no meu canal Se for a sua primeira vez Lembrando que tem vídeos novos Praticamente Todos os dias Novos conteúdos Beleza? Então é isso Valeu Falou E até O próximo vídeo